Convixon Ponto de Encontro dos Músicos Major Belo Lisboa, 13 Centro Itajubá, Fone 3621-3333 Convixon Olá meus amigos da TV Itajubá TV que pega no seu celular É por aí mesmo, assim que a gente inicia Viu, Bel? Estamos iniciando mais uma edição Do programa Música e Arte Aqui pela TV Itajubá Sempre direto da Convixon Sempre ao vivo E hoje foi bacana que a gente pega um pedacinho Do ensaio, antes da gente começar A conversar com os convidados O pessoal sempre está ensaiando Esquentando a garganta, que os músicos Eles gostam realmente de fazer aquele Aquele exercício, como os atletas Têm o aquecimento físico Eles têm o aquecimento vocal Para fazer aquele trabalho bacana Para fazer bonito aqui no nosso programa A partir de agora em nome da Convixon Mês dos Pais, Convixon Se você quer comprar um instrumento musical para o papai É só chegar aqui na Convixon Para o papai que está começando a tocar um instrumento musical Para o papai que gosta de um equipamento de sonorização Convixon, sempre comprando os especiais Eu quero começar o programa de hoje Mandando um abraço aí para Para Lílian A Lílian Ô Lílian A Lílian Gonçalves Eu até conheço a Lílian há muitos anos A Lílian que ganhou A caixa, né? A caixa de son Ela participou Foi uma das participantes Da promoção Do mês de aniversário da Convixon E ganhou uma caixa amplificada Uma caixa multiuso Parabéns aí a Lílian Um abraço a todos os irmãos A toda a família aí Da Lílian A toda a família Beleza? Um abraço Tá bom aí? Faça bom uso aí Da sua caixa Ok, Lílian? Convixon Mês de agosto Mês de aniversário Com muitas promoções para você Música em arte Hoje recebendo Os músicos Bel E Digão Olá, Bel Tudo bem? Boa tarde Oi, Marco Boa tarde Tudo bem? Tudo ótimo E você? Nós que agradecemos Nós que agradecemos o convite Toda semana a gente tem essa grata satisfação De receber aí Alguns músicos Para falar sobre a carreira E ao lado o Digão Tudo bem, Digão? Boa tarde, Marco Boa tarde De toda a equipe aqui da TV Itajubá Boa tarde De todo mundo aqui da Convixon Muito obrigado pela oportunidade De estar aqui com vocês A gente é cliente antigo aqui já Eu gosto muito de vir aqui Até conversar Só assim Passa aqui na Convixon um pouquinho Conversa um pouquinho Descansa um pouquinho O ponto de encontro dos músicos Muito bom, muito bom Com certeza É aqui O ponto de encontro aqui Em todo momento tem algum O pessoal vem para conversar Aí de repente os vendedores Ah, chegou um instrumento aqui Que a sua cara chegou É bem por aí Para quem gosta de frequentar Boutique Para quem gosta de frequentar Campo de futebol Para quem gosta de frequentar O bar O músico gosta de frequentar Convixon É verdade Sem dúvida Aí eles aproveitam E vendem o peixe Ô, Digão Chegou aqui um violão Que é a sua cara Chegou um som aqui Que é do seu jeito É do jeito da pele Esse violão aqui É filho da convicção Está vendo? Venderam um peixe para você É muito bom Agora vem cá Conta para mim Que apenas vocês têm Esse relacionamento É profissional Ou é casal? Casal e profissional Então, está vendo? Pela primeira vez Estou entrevistando aí Os músicos Na verdade Além deles terem Essa parceria na música Tem marido e esposa A gente fez Dois anos de casamento Agora Dia 29 Segunda-feira Que legal Parabéns Parabéns Dois anos aí De casamento Agora então É aquele estilo Então Jane Irondi Como é que o senhor lembra De alguns casais Aqui da música Jane Irondi Marco Aurélio e Silvana Esse é dos anos 70 Tem mais algum aí Que a gente pode lembrar? Alguns que É o mais conhecido A Rita Lee A Rita Lee Com o Marito Rita Lee Com o Roberto de Carvalho Tinha a Juanita E o Richard Em Itajubá Tem vários outros músicos Também Que também são casais Você pode lembrar A gente O Mário Marra E a Maria O Bruno Reis O Bruno Reis Com a Tati A Tati também Que o esposo dela Faz A Tati Barreto Também é casada Com Ele eu não lembro O nome dele O Tati A Tati Barreto Com o O Barretinho O filho do O lado pessoal Da TD Limpe O Barretinho Costumo chamar de Barretinho A Tati é isso mesmo Então também Mas agora Vocês dois fazem Vocal Você só Só toca Em algumas músicas Eu faço voz Você faz voz A voz principal É da Bel Que ela canta Eu acho que ela canta lindamente Fiquei apaixonada Começou apaixonado Pela voz E por aí vai Vamos conquistar Nosso namoro Tem a ver com música Agora eu quero saber Vamos lá Como bem começou Saí com o violão Eu não sabia Que ele era músico Mas aí Acho que ele já Tinha me ouvido cantar Não sei E chegou em mim Assim numa praça Oi E aí Tudo bem Você não quer ir embora Comigo Para o Uruguai Falou para mim Acredita Assim Cara de pau Eu fiquei com vergonha Tímida Aí eu fiquei assim Pensando Eu quero Mas se eu disser para ele Ele vai falar que eu sou louca Aí eu disfarcei E tudo Marcamos um encontro Falei Se você não levar esse violão Aí ele Tá bom Vou levar o violão Porque ele tinha falado Que era músico Se não levasse o violão Acho que nem tinha encontro nada Não, não teria Sem violão E de lá para cá Foi quanto tempo de namoro? Foi quase um ano de namoro Quase um ano Foi Então vocês estão juntos aí Há uns três anos Três anos Isso, três anos Cartão de visitas aí Vamos lá Vamos cantar Vamos cantar Música e arte aqui pela TV Itajubá TV Que pega no seu celular Bel e Digão Hoje por aqui Vamos fazer uma Uma composição Ela se chama Se tem feira ou não Olá, à vontade Eu não sei de que ano que ela é De que ano que ela é, Bel? A Bel é minha memória também Tá vendo? Música 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 É tão fácil descobrir qual é Tenho banda larga e visões O seu cheiro já ouvi Bem ao longe Música Posso até, eu vou fingir Você me enganou Música Passa um café Passa um furacão Quando Deus quiser Se tem feira ou não Se tem feira ou não Se tem feira ou não É tão fácil descobrir qual é É tão fácil descobrir qual é Tenho banda larga e visões O seu cheiro já ouvi Bem ao longe Posso até, eu vou fingir Você me enganou Música Passa um café Passa um furacão Quando Deus quiser Se tem feira ou não Se tem feira ou não Se tem feira ou não É tão fácil É tão fácil É tão fácil É tão fácil Muito bem Está aí Tem que ver A gente tem que ver A gente tem que ver Que pega no seu celular Se tem feira ou não Essa música é de 2017 Então, né? 2017 Ó, muito bem E vocês Portanto, o pessoal Que está já vendo bem Assim, vocês são O ritmo da MPB, né? MPB E vocês Mas a gente andou A gente começou, né? A nossa carreira A gente começou Com um repertório De MPB mesmo Assim Somente MPB Aí a gente foi colocando Um pop rock Foi abrindo esse leque Dos estilos musicais Com o passar do tempo Conforme foi indo na noite As pessoas foram pedindo música Sim A gente foi abrindo Foi abrindo o leque Hoje a gente está tocando também Pop rock, reggae O sertanejo Pop rock, sertanejo O axé Sim Então, eles estão bem clientes A gente está A gente dá um aliado Totalmente A gente agrada todo mundo, né? Claro A plateia Cada um tem um gosto Cada um tem um gosto Aquela exigência E a medida que vai passando a hora O pessoal vai pedindo a música A gente está fazendo um repertório Para cada estabelecimento diferente, né? A gente tem um repertório Que é de tocar ali A gente toca muito na feira de artesanato Então, tem um repertório Da feira de artesanato Aí tem um repertório De um bar que é mais para rock Tem um outro repertório também Que já é para um bar mais Aché, sertanejo Tem outro que é mais calmo Tem outro que o pessoal é mais agitado, né? Tem que ir à noite Tem lugar que é no almoço Então, é tudo bem diferente A gente está conseguindo Conquistar esses públicos diferentes Agora, Odigão Você começou a tocar com quantos anos? Você tinha interesse para a música? Eu não lembro direito Quantos anos eu tinha Mas foi pela pré-adolescência Com 12 anos Eu não me recordo Certinho, né? Mas era assim A história que... É até engraçado Meu pai e a minha mãe Namoravam E meu pai Deu de presente para a minha mãe Eles gostavam muito de música Meu pai trabalhou em rádio Durante muito tempo E minha mãe sempre gostou muito de música Seu pai fazia rádio aqui mesmo? Não, em Cachoeira Paulista Cachoeira Paulista, sim E aí meu pai deu de presente Para minha mãe um violão E aquele violão Eu cresci com o violão Em cima do guarda-roupa Guardado, lá parado Aí ali pelos 12 anos Assim, eu peguei esse violão Troquei corda E fui estudar sozinho o violão Peguei métodos Ali nos anos 90 A gente tinha muito método De banca de jornal, né? A gente aprendia muita coisa Com isso de... Comprar uma coisa na banca de jornal E ficar lendo e estudando, né? Sim E de lá pra cá Eu sou de Cruzeiro Aqui no Vale do Paraíba Em Cruzeiro eu tive algumas bandas Dessa época aí de adolescente Banda de rock Diversos estilos, né? Tive banda de punk rock De metal E até uma banda de tocar em... O seu gosto pessoal É mais levado pro rock ou em MPB? Então, hoje eu tô ouvindo um pouco de tudo Porque a gente tem que estar antenado, né? De vários estilos O seu interesse é mais profissional mesmo Você quer realmente se manter Não, é... Eu gosto muito, assim Eu sou apaixonado por rock nacional Anos 70 Aqueles rock psicodélicos experimentais Que eu acho que mexe com a cabeça da gente, né? Ainda mais que a gente tem que buscar inspiração pra compor Pra... Tem que estar dando uma chacoalhada na mente da gente Não pode ficar, acho que, estável Ouvindo a mesma coisa sempre Esse rock psicodélico Você fala dos anos 70 Quem que você inspira e fala Eu gosto muito do Sonho Imaginário Que é a banda de apoio Era a banda de apoio do Milton Nascimento Em 71 Eles montaram pra gravar um álbum com o Milton Nascimento E fazer turnê Só que acabou que era uma banda com tantos músicos fenomenais Na mesma banda Que eles acabaram virando Sonho Imaginário E tocaram durante muito tempo juntos Gravaram, acho que, uns três álbuns Certinho, eu não lembro, não Mas é muito bom Rock nacional Progressivo Psicodélico, anos 70 É a coisa que, acho que, poucas pessoas sabem que existe, né? Que existiu aí uma safra de banda de rock nacional anos 70 Tão boa Quanto as bandas gringas, né? Que a gente vê muito falar de rock internacional Mas, na verdade, a riqueza brasileira ali Mutantes Som Nosso de Cada Dia Tem Pão com Manteiga Pão com Manteiga é uma banda que nem fez sucesso Mas é muito boa Mas você acompanhou Eu gosto dessas Mas, geralmente, são essas bandas que criam inspirações aí Secos e Molhados Secos e Molhados A obra deles é incrível, né? Com certeza Agora é você, Bel Como é que você começou? O seu interesse pela música? A minha família sempre gostou muito de música também E eu era bem pequena e ganhei um disco do Chico Buarque E um do Milton Nascimento, da minha mãe Então, assim, já adorava na minha família O meu irmão mais velho, ele é músico, é baterista Então, e ele é bem mais velho Então, ele ia tocar bateria e me colocava no colo, assim Então, eu tenho isso desde pequena E no colégio, bem pequena também Eu era cantora oficial Então, todas as datas, era eu que cantava Então, sempre fui crescendo com isso Nunca teve essa timidez, né? Sempre... Sempre tive Encontrei com algumas professoras esses dias Aí elas... Nossa, Bebel Eu vi você cantando lá e tal Eu lembro de você tremendo no colégio Falei, ah, não mudei, não Você é daqui de Itajubá mesmo, meu? Não, eu sou de Varginha Varginha Mas moro aqui há muitos anos Ah, legal Então, esse seu interesse pela música Foi a partir do momento da escola, né? Você tem... Foi E... Bom, e o... Eu cantei muitos corais aqui, inclusive, em Itajubá Mas, profissionalmente, comecei em 2016 Hã? Pode falar Não, assim... Eu sempre fui influenciada com música muito antiga também Porque eu sou filha de vó, vamos dizer assim Fui criada por eles Morei na casa deles muitos anos Sim Então, eu gostava das cantoras do rádio E aquela coisa de aniversário de 15 anos, sabe? Todo mundo quer dar uma festa, né? As meninas, assim, meio cinderela Sim E eu não Eu com 14 Falei, mãe, eu quero ir para o Rio Conhecer as cantoras do rádio, né? Nora Ney Zezé Gonzaga e tal E as outras queridas lá Então, eu fui Eu era a única criança que tinha lá, né? Elas ficaram, assim, chocadérrimas Eu chorava, sabia a letra de todas as músicas delas e tudo, né? Então, eu tenho autógrafo Então, automaticamente, você conquistou o coração desses cantores na época, com certeza Sim, e assim, um cantor que eu amo de paixão é o Beto Guedes Beto Guedes Beto Guedes Do Clube da Esquina Bom demais, né? Bom demais Sol de Primavera, tem tantas músicas aí Mas tem umas músicas sertanejas Eu não vou mentir nem esconder, que eu gosto muito Evidências, assim Evidências A minha paixão Evidências, na verdade, Evidências, ela foi transformada Ela foi levada para o sertanejo Mas, na verdade, quem escreveu foi o Zé Augusto e o Paulo Sérgio Vale, né? Ah, eu adoro Então, ela começou com o Zé Augusto, Chitãozinho Ela estourou com o Chitãozinho e Chororó É Assim como tem a história do Fio de Cabelo Que Fio de Cabelo não era... Seria gravada pelo João Mineiro e Maciano Eu, conversando com o saudoso Maciano Falei, não era o parceiro de João Mineiro Vai, não vamos gravar isso, não Você não vai virar, não Vai, larga a mão disso aí Deixa quieto Chitãozinho e Chororó Não, deixa a gente gravar Deixa eu gravar E foi a música que realmente estourou a dupla na época Foi mesmo E Chitãozinho e Chororó nos anos 90 Anos 80 com Fio de Cabelo Anos 90 com Evidências Quer dizer, então... É, nossa A minha mãe, assim Nem sei quanto tempo ela ficou escutando Fio de Cabelo Apaixonada por essa música até hoje, né? Mandar um abraço para minha sogra, mãe Para minha sogra querida, para minha mãe Para os meus irmãos queridos Para o André e para o Felipe Que eu amo tanto Muito bem Estamos batendo papo hoje com o casal Bel e Digão Mais uma, vamos lá TV Itajubá, TV que pega no seu celular Um abraço para você que está acompanhando aí nesta quinta-feira, hein? Bom demais Estamos fechando o mês de julho, 31 Vamos de Jorge Benjó Vamos lá Moro num país tropical Abençoado por Deus Que bonito por natureza Mas que beleza Em fevereiro, em fevereiro Tem carnaval, tem carnaval Eu tenho um fosco e um violão Sou flamengo Tenho uma negra chamada Tereza Some baby, some baby Eu posso não ser um grande líder Pois é Mas assim mesmo lá em casa Todos meus amigos, meus camaradinhas Me respeitam Pois é Essa é a razão da simpatia Do poder, do algo mais e da alegria Moro num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Em fevereiro, em fevereiro Tem carnaval, tem carnaval Eu tenho um fosco e um violão Sou flamengo Tenho uma negra chamada Tereza Some baby, some baby Eu posso não ser um grande líder Pois é Mas assim mesmo lá em casa Todos meus amigos, meus camaradinhas Me respeitam Pois é Essa é a razão da simpatia Do poder, do algo mais e da alegria Amor Não patrope Não patrope Abençoada por Deus Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Em fevereiro, em fevereiro Tem carnaval, tem carnaval Eu tenho um fosco e um violão Sou o Flamengo, tenho uma nega chamada Tereza Sou o Flamengo, tenho uma nega chamada Tereza Sou o Flamengo, tenho uma nega chamada Tereza Bel e Digão, nossos convidados de mais uma edição do programa Música e Arte Agora vamos falar dos projetos, né? Dos projetos do casal, dos projetos pra banda Que vai continuar, não pode parar, né? O que vocês têm feito aí nesse ano de 2019? É, 2019 tá sendo muito legal Com a agenda bem movimentada até e os planos também Os planos de gravação, né? Claro Nós temos 12 músicas já compostas Eu participo de três, né? Nas composições, né? E parece que quanto mais a gente mexe com as músicas próprias As nossas músicas, né? Mais dá inspiração pra gente criar mais Então sempre tá surgindo uma nova no meio do caminho, né? Vocês estavam contando pra mim que tem umas três já estão gravadas, né? Sim, estamos... Mas a gente tá em... Uma já tá no Spotify Spotify, exatamente E a gente tá trabalhando em três agora Pra lançar agora no futuro Qual que é o nome? Qual que tá aí no Spotify? Passa esse endereço pro pessoal, você sai Bel e Digão É Bel e Digão Instagram, Facebook, Spotify, Bel e Digão É, em várias plataformas No YouTube tem também Naquele Deezer É... Há todas essas plataformas aí Ah, são mais de 24, né? Plataformas Tem até uma da China lá Que eu não sei o nome É... Vamos lá Bel e Digão Facebook Nessas... Você vai achar facinho, então? Achar, achar sim A gente tem um site também Ah, já tem, né? Onde a gente reúne... A gente reúne todas as informações nossas, né? Nossas músicas Agenda de shows Alguns trechos de gravações de ensaio É no beledigão.com.br Conta um pouco da nossa história também Lá, conta um pouco da nossa história Fotos Bem legal É... É, é isso WhatsApp WhatsApp é... 35991-60-7176 Eu sempre falo pro pessoal Que... Falo pro David Davi Os nossos convidados Tem que falar pra eles virem com a colinha Porque eu sempre pergunto A agenda deles Alguns esquecem Outros já tem na cabeça Não, a gente trouxe Ah, eita Vem com a colinha Vamos lá Agenda pra Bel e Digão Nos próximos dias aí Amanhã Na feira de orgânico Na face Ali na Na pracinha da BPS A partir das 4h30 da tarde Na sexta-feira Na toca do camarote Da Malu Ali perto do mercado municipal Um bar novo que abriu ali da Malu Muito legal Onde fica esse bar? Aqui na... Onde era? Antiga Brama Antiga Brama Ah, tá, tá Perto do mercado Onde tinha uma loja Recentemente tinha uma loja de material Pra construção ABC São lá dentro de um bar agora E vocês estarão lá, né? Sim Toca do camarote Toca do camarote Estarão nesse bar A Malu Muito legal Legal, que bom Ela e a Gilson Aham É, no sábado Dia 3 A gente vai pra Lavrinhas É, no Renas Bar e Restaurante E aí passou a semana que vem Lavrinhas é perto da sua terra lá? É, do lado de Cruzeiro Sim Do lado de Cruzeiro Exato Aí a gente aproveita Dorme na... É, visita meus pais Aham Já visita a família E faz show É, bom Então os pais estão bem Graças a Deus Estão bem, tudo bem Que bom, rapaz Que legal É, aí sexta-feira Dia 9 Carvão e Lenha No dia 10 É, no sábado A gente vai fazer um show Em parceria com a feira de artesanato Ali Em frente da... Das Pernambucanas Da Pernambucanas É ali Sim É, a feira de artesanato Da Associação dos Artesãos É, a gente começa 10 horas da manhã A gente vai estar lá Uhum É, no dia 11 É o domingo do Dia dos Pais A gente vai estar no Tucano Que é lá na Inhumas Na Estrada da Inhumas Quilômetro, acho que é 3 ou 4 Estrada da Inhumas É, recanto do Tucano O pessoal conhece bastante É Esse vai ser o almoço, né O almoço do Dia dos Pais O almoço do Dia dos Pais O horário mais cedinho Um pouquinho Uhum Dia 14 É véspera de feriado A gente volta na Toca do Camarote Da Malu Às 9 horas da noite E aí No dia Agora, peraí Sem problema, vai lá É Colinha pra isso mesmo Tranquilo Ah, é, não É No dia 20 Ah, não, mentira 23 é a Carmen Del Rio Que eu vou trabalhar Como equipe lá do evento dela Um espetáculo De música flamenca E vamos, a gente vai estar transmitindo também Então, tudo em parceria Marquei aqui Aham Aí no dia 24, sábado A gente volta na Malu No Toca do Camarote Sim No domingo, dia 25 A gente está no Parque Xambala Lá, Estrada de Maria da Fé Cristina Mais um parceiro da TV Itajupá Parque Xambala Lá do Coronel Leone Alô, Coronel Leone Um abraço É Mais ou menos Meio de meio Uma hora Uhum De horário de almoço, né Sim E na última sexta-feira do mês Dia 29 No DEC Mentira, mentira, mentira Quinta-feira Dia 29 No DEC Lá no Parque da Cidade Na sexta Dia 30 No Barzinho E dia 31 A gente está esperando o resultado Do festival da canção Universitário Da canção Lá da galera da Medicina Que a gente escreveu Uma música nossa E a gente está esperando o resultado Se a gente toca ou não Agora, quem quer Quem que é o empresário-vendedor E você ou ele? Ah, ele que está mais Bom vendedor É ele, é ele Que agenda, rapaz Que agenda legal É isso aí Agora, quem quiser contratar Bel Edigão Passa o telefone de novo 35 Sim 991 60 7176 Beleza Quando, às vezes Quando o contratante Quer que o casal Um monte, mas vai com uma banda Com alguns acompanhantes Também você tem Todo esse aparato A gente tem essa possibilidade também Beleza Temos uns contatos, sim Legal Que bom A gente está vendo A gente está vendo Com baterista de cruzeiro Lá que a gente faz shows Para aquela região Para cá a gente não tem ainda Um percussonista Baterista ainda Mas é Mas o importante Qualquer tipo de evento Bel Edigão pode contratar Tranquilo Isso Show garantido É aquele show especial Bem eclético Digão Um abraço Obrigadão Bel Muito obrigado Obrigado Opa Prazer Então está aí gente É a última Agora essa última Bel Edigão Para contratar Então está aí Está certo gente Um abração A todos vocês aí A próxima música É uma Como fala Um trocadilho Daquele filme Um bonde chamado Desejo Mas é um trem Chamado saudade Que é uma saudade Que dá na gente De fala de infância Que na nossa época As crianças brincavam Pela rua A noite Esse dia estava Uma noite linda De lua Lua cheia Assim E aquela claridade Na rua A rua estava branca Da lua E não tinha ninguém Brincando na rua Eu lembrei disso Falei Pô Na minha época As crianças podiam Estar pela rua Elas podiam brincar Era seguro Era mais gostoso A gente não tem mais A segurança toda As coisas mudaram muito É Vamos lá Fala disso Que saudade Que esse tempo Me traz O frio A rua Enluarada As crianças Brincando Na lua Sem pensar Em nada Que saudade Que esse tempo Me traz O frio A rua Enluarada As crianças Brincando Na lua Sem pensar Em nada O medo Do homem Do saco O pique-pé Ganha bola De gude Bom mesmo Bom mesmo Quando se caçavam Os vagalumes Bom mesmo Quando se caçavam Os vagalumes A rua de terra e pedra Era um imenso Pogobol Pique esconde Pique esconde Pula corda Queimada Em futebol Pique esconde Pula corda Queimada Em futebol Em futebol Em futebol Pique esconde Por favor Em futebol Em futebol Obrigado.